Seguindo aí, uma frase bem simples, mas que é bacana para relembrar você de uma regrinha importante I'm tired of playing on the team Estou cansado de jogar no time Então lembra que sempre que você estiver cansado ou cansada de fazer alguma coisa Você vai usar então to be tired O de fazer alguma coisa Sempre a preposição of e o verbo com ing Por isso então a gente tem I'm tired of playing on the team Então digamos que você sempre repete a mesma coisa para uma pessoa Pode ser talvez seu melhor amigo, sua melhor amiga E aí um dia você fala, estou cansado ou cansada de repetir isso How would you say that in English? I'm tired of repeating that I'm tired of repeating that One on one, I wanna play that game tonight One on one, I know I wanna play that one on one I wanna play that game tonight One on one, so slow Ah, e se você busca um curso de inglês passo a passo com a minha orientação Conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena Meu curso de inglês que te oferece 30 dias de garantia incondicional O que você acha 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 que Obrigado.